E aí, fale mulecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Baez, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo para nós falarmos sobre mais uma das atualizações semanais que saíram de ontem para hoje, que corrigiu alguns problemas dentro do eFootball, né, rapaziareiro? E passar para vocês todos os detalhes que foram descritos pela Konami através de uma nota oficial que eles disponibilizaram hoje, especificando com mais detalhes o que essa atualização corrigiu, quais os problemas que ela resolveu. Lembrando, rapaziada, foram mais problemas no serviço online, no Player vs Player Online. Eu vou descrever para vocês porque, assim, tem muitas pessoas que estão jogando online e estão passando por certas dificuldades, né, cara? E ao relatarem isso para a Konami, a Konami também já foi lá e só tomou uma atualização do dia de ontem que corrigiu todos esses problemas, né, galera? Então, lembrando, mano, antes de eu falar todos esses problemas para vocês, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo do que eu tenho para trazer para vocês nos próximos dias relacionados ao eFootball e FIFA 22, você vai conferir todas as informações aqui no canal. E lembrando também, cara, me segue aqui na Boia, mano, me segue aqui na Boia, como vocês estão vendo o logozinho aqui abaixo, porque lá tem live todos os dias jogando PES e FIFA e todos que me seguirem lá podem entrar no nosso grupo do WhatsApp gratuitamente, cara. Então é simples, é só você ir lá, me seguir na Boia, se você não tiver uma conta, você vai lá, bate na Play Store rapidão e me segue lá, cara, não custa nada, que ela tem muitas lives muito bacanas e você também pode concorrer a prêmios, né, cara? Então, mano, me segue lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O primeiro link da descrição, rapaziada. Então vamos lá, vamos falar sobre essas informações que saíram hoje, na verdade foi uma nota que a Konami disponibilizou oficialmente, onde descreve com mais detalhes quais os problemas que foram corrigidos através dessa atualização semanal. Sim, a atualização semanal até então não servia para isso, só que o jogo está tão defeituoso, tem tantos problemas, cara, qualquer atualização que vir para corrigir algum deles é muito bem-vinda, né, rapaziada? A Konami disponibilizou hoje essa nota que vocês estão vendo aí na tela, onde resolveu alguns problemas do online player versus player, vocês buscarem outros jogadores, que vai estar sendo sim, obviamente, apesar do futebol não estar sendo muito jogado, né, cara? Mas as pessoas que estão jogando, sim, estão jogando mais o online, né, galera? Estão jogando mais o online, levando em consideração que contra a máquina, cara, só tem nove equipes disponíveis, estão jogando um contra um, tá ligado, offline. Cara, realmente é muito enjoativo, né, mano? Então, o único jeito de sobreviver nesse futebol é jogando online com as equipes que tem disponíveis, né, cara? E sim, tem pessoas que estão passando por muitos problemas, e é importante você ficar atento a isso, porque talvez você esteja jogando e esteja passando por algum desses problemas, né, cara? E mesmo que você não esteja jogando, já é algo bem interessante nós termos em sã consciência algumas das correções que já estão sendo feitas nesse momento, né, rapaziada? Vocês estão vendo que a nota está sendo, está em inglês, né, cara? Só que eu estou aqui com o meu celular, com ela traduzida, e eu vou ler para vocês o que diz nessa nota e quais problemas, quais melhorias foram executadas. Aqui fala, atualização do dia 15 do 10, ou seja, atualização hoje, sexta-feira. Eu ainda não tive tempo de jogar, eu ainda não entrei no meu console após essa atualização chegar, por isso que eu não vou dar a minha opinião do que que ela corrigiu, do que que ela melhorou, beleza? Mas eu vou ler para vocês o que a Konami especifica que corrigiu, né, cara? Na verdade, são mais problemas do que coisas acrescentadas, tá? E é claro, mano, levando a consideração à situação atual de futebol, é muito importante Konami fazer isso, cara, incluir mais melhoras de problemas do que necessariamente colocar alguma coisa nova. E eles falaram que fizemos algumas melhorias no jogo que devem reduzir a frequência com que ocorrem os seguintes problemas. Então, eles falaram que surgiram um problema em que demora mais para um usuário ser encontrado ou organizar uma partida online, player versus player. Então, basicamente, mano, isso não tem nem como explicar, já se diz por si só. Ao vocês encontrarem o usuário, demorava bastante, eles reduziram esse tempo de demora, né, cara? Isso é legal, porque isso eu via principalmente na antiga geração, na nova geração, até que não demorava tanto, mas na antiga geração demorava um século, né, cara? E, aparentemente, isso também foi corrigido. Eles falaram que resolveram um problema que não é possível encontrar o usuário ou organizar uma partida player versus player. E é claro, mano, às vezes você não encontrava o usuário, mas é óbvio que naquele momento deve ter alguém jogando e também procurando um usuário, só que simplesmente não dava liga, não encontrava, tá ligado? E isso também foi corrigido. E falaram também que partidas que não terminam corretamente, né, galera? Então, isso também foi corrigido, partidas que não terminam corretamente. E eles ainda colocaram algumas observações. Observe que ainda há uma chance dos problemas acima serem acionados, mas estamos trabalhando duro para trazer mais melhorias e correções para o jogo. Além disso, continuaremos fazendo melhorias na V0.9.0, que é a versão que nós temos atualmente do eFootball, incluindo a correção de vários problemas que você relatou para nós. Por meio de atualizações futuras, também há planos para o envio de alguma forma de compensação pelas questões acima dos próximos dias. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniência causada. Então, sim, aparentemente, esses três problemas foram corrigidos do sistema online, né, rapaziada? Uma atualização bem fraca, né, cara? Bem fraca, onde corrigiram só alguns desses problemas, que era algo que acontecia, mas nada que se diz a propósito quanto à gameplay do jogo, que é o que mais requer mudanças, mais requer correção, né, cara? Basicamente, eles, mano, melhoraram o sistema de encontrar um usuário para jogar online. Foi basicamente isso, né, cara? Que essa atualização hoje saiu, foi para isso, né, cara? E eu, sinceramente, eu teria vergonha se fosse a Konami de disponibilizar uma nota para falar que só isso foi corrigido, né, cara? Que trabalhozinho, como é que é trefe, né, cara? Anançar uma atualização semanal só para corrigir três problemas, e são problemas que são facilmente corrigidos, né, cara? Só para encontrar o usuário, para ter menos tempo para encontrar o usuário, Cara, eu acho que se eles não especificassem que esses problemas foram corrigidos, as pessoas nem perceberiam, né, cara? Que eu não acho que são coisas que estavam com muito impacto e que são os principais problemas que o eFootball apresenta, né, cara? Você sabe muito bem que os principais problemas desse jogo estão dentro da gameplay, né, cara? E, infelizmente, essa atualização que saiu hoje não serviu para isso, né, rapaziada? Mas eu quero muito saber a opinião de vocês. Eles ainda descreveram que vão, talvez, soltar um bônus, um pedido de desculpas, né, cara? Uma bonificação para os usuários por esses problemas. Então, basicamente, eu acho que se eles fossem... Lançar uma bonificação para os usuários pelos problemas que o jogo inteiro apresenta, cara, eles tinham que lançar um jogo novo e dar de graça para todo mundo, tá ligado? Nem cobrar por isso, né, cara? Porque eles estão falando que vão oferecer alguma compensação para as pessoas por esses problemas que foram corrigidos. Cara, só que a economia tem que entender que esses não são nem de longe os piores problemas do jogo. Tem muitos outros problemas que estão muito piores, cara. Se a economia for compensar todo mundo por isso que a gente recebeu, cara, tem que dar um jogo novo de graça para todo mundo, né, velho? E, é claro, não esse fútbol, né, rapaziada? Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Lembrando, faltam 13 dias para sair aquele patch corretivo que a economia confirmou que vai sair para corrigir todos os problemas do jogo. Então, vamos aguardar para ver se realmente vai melhorar ou não vai melhorar o jogo no geral. Bom, rapaziada, eu fico no pré aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Esse foi o vídeo de hoje. E, mano, se inscreve aí também. Me segue na boia que está aqui na descrição para vocês não perderem as lives aqui do canal, fechou? Eu fico no pré aqui, rapaziada. Até a próxima e... Falou!